As historinhas. Eu conto para justificar os meus fracassos. Por exemplo, na escola do meu filho, possam me chamar, a diretora me chama para ir até a escola. E aí, o meu filho já justifica uma historinha, dizendo que ele foi injustiçado, que ele foi perseguido pela professora, que ele foi maltratado. E aí ele começa a contar essa historinha, e aí eu venho e acredito nisso. E a partir do momento que eu vou até a escola, eu vou para defender a história do meu filho. E muitas vezes não procuro saber a outra parte. Não procuro saber o que realmente está acontecendo. Ou, até mesmo, eu procuro saber a outra parte, analiso, mas não tomo partido. E quando eu chego em casa, continuo acreditando na historinha e não tomo nenhuma providência. Então, eu estou falando com o seu filho. Estou falando de uma história do seu filho no seu casamento. Qual é a historinha que você conta? Como que você vem justificando as historinhas de não amar o seu próximo, amar a sua esposa, amar o seu marido? Não amar aquela pessoa que está ao seu lado? Que disse um sim pra você? E aí, a partir desse momento, por causa das historinhas da vida, você não quer mais amar. Você coloca, às vezes, alguns obstáculos, circunstâncias da vida e começa a contar a historinha. E aí, a partir desse momento, você está tendo um resultado por meio dessa historinha. É um fracasso. Seu casamento pode estar já acabado. Já acabou há bastante tempo. Você só está contando uma historinha para conseguir sobreviver, porque talvez tem filhos, talvez depende financeiramente. E aí, a partir desse momento, não existe mais respeito, lealdade, cumplicidade. E aí, as historinhas fazem com que você continue num casamento falido. Ou o seu casamento está muito bem e aí os seus filhos estão perdidos. É mais uma historinha. E aí, até quando eu vou continuar contando as historinhas e tendo fracassos em minha vida? Até quando você vai contar as historinhas? Quantas historinhas você já contou pra não ir trabalhar? Quantas historinhas você já contou pra não estar num momento, num bom relacionamento? Quantas historinhas você já contou pra não ter a sua fé, a sua religião? Quantas historinhas você já contou pra não ganhar muito mais do que você ganha hoje financeiramente? Quantas historinhas você já contou pra não começar a praticar um exercício físico? Então, pense só. Até quando essas historinhas vão deixar você paralisados e não ter resultados em sua vida?